Oi meus amores, hoje eu vou fazer um repolho, vou fazer repolho tradicional, repolho normal, não é aquele repolho que vai bacon, que vai levesinha não, viu meus amores, é o tradicional mesmo, o pimenta do reino, alho, cebola e o repolho, só isso, tá bom meus amores, então vou começar já refogando as coisas aqui, tá bom, na panela meus amores, já coloquei a banha, tá, banha de porco, meus amores, tá barulho que eu tô vizinhando feijão também, tá bom, então aqui eu vou deixar derreter essa banha, aí eu já venho com alho, aí eu já acrescento também a cebola, tá bom meus amores, meus amores, esses pedacinhos aqui ó, é que eu tô resminha, tá, porque fica na banha, que eu deixo, que eu gosto, aí eu deixo, tá bom, pronto, coloquei três dentes de alho, aqui na panela, agora eu vou vim aqui uma cebola, pronto, coloquei a cebola também, meus amores, se vocês soubessem o cheiro que está, isso aqui meus amores, que delícia, que perfume de alho com cebola e banha, meus amores, que delícia, agora eu vou deixar dar uma murchada aqui, já vou vim com o repolho, tá bom, eu tô usando meia cabeça de repolho, viu meus amores, eu vou fazer bastante, vou guardar também um pouco, meus amores, eu coloquei aqui o repolho, vou deixar ele refogar, e agora eu vou vim com um pouco de sal, o sal é a gosto, viu meus amores, o tanto que vocês gostam, se vocês gostarem com mais sal, põe mais sal, se vocês gostarem com menos sal, vocês colocam menos sal, tá bom? Meus amores, eu coloquei uma ponta assim de sal, coloquei um pouquinho só de pimenta do reino, tá? Porque não foi muito chegada no pimenta do reino não, viu meus amores? Aí eu ponho pouco, mas se vocês gostarem, vocês podem ir voltando, vocês gostarem, tá bom? Outra coisa, se vocês quiserem também fazer com bacon e linguiçinha, vocês podem fazer também, é só fritar primeiro o bacon, e depois fritar a linguiçinha e tirar um pouco da gordura, porque muita gordura também faz mal, tá bom meus amores? Pronto, agora aqui, eu vou deixar dar uma refogada, vou com cebolinha verde agora. Acabei de colocar a cebolinha, olha que coisa linda. Aí eu vou mexer aqui, meus amores, vou experimentar o sal, se tiver bom, eu não ponho mais, se tiver faltando sal, eu vou colocar mais um pouquinho, tá bom? Meus amores, ficou pronto, tá? E ele ficou assim, ó. Se você gostar dele mais durinho, mais crocante, vocês já deixam, máximo 10 minutos no fogo. Agora, se vocês gostarem dele mais molinho, aí deixa mais um pouquinho, aí vocês vão conferindo a colocância dele. Aí, se vocês quiserem mais molinho, deixem, se vocês quiserem deixar mais durinho, mais crocante, vocês também deixem, tá bom, meus amores? Então, tchau, fica com Deus, e até a próxima, se assim Deus quiser, tá bom, meus amores? Agora eu vou terminar, vou refogar o meu feijão agora, e fazer o meu arroz, tá bom, meus amores? Ó, beijo, fica com Deus.